Uma reunião foi realizada na última quinta-feira na sede da 2ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais em Contagem com o objetivo de definir os rumos da desocupação no terreno da SEASA Minas. Participaram do encontro os comandantes da Polícia Militar de Minas Gerais, representantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Instituto de Terras de Minas Gerais, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, representantes da SEASA Minas e lideranças da Ocupação William Rosa. Diante da tensão que houve no final de semana até agora, foi um reunião até tranquilo, porque a posição da polícia foi uma posição até interessante de tentar esgotar as saídas pacíficas para utilizar o despecho como última coisa a se fazer. O movimento também se comprometeu em algumas situações para garantir que tudo continua pacífico, tudo continua respeitando a dignidade das famílias. E aí foi uma reunião produtiva, no qual possivelmente semana que vem nós vamos ter reunião com o governo estadual e o governo estadual vai se posicionar também em relação a alguma alternativa para as famílias, que em caso de despejo possam ir para algum lugar. E aí a Prefeitura de Contagem também está procurando essas alternativas. A gente está tendo dificuldades nenhuma por parte do governo federal. O governo federal, que é o proprietário do SEASA, está intransigente. A reunião foi uma iniciativa da Polícia Militar que procura uma melhor solução para o impasse. A desocupação é certa. Essas reuniões são exatamente para a gente buscar a melhor maneira de ser feita a desocupação de uma maneira pacífica, alocando as famílias em outro local, resolvendo problemas de Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Residência, qualquer outro tipo de solução de maneira que elas saiam sem confronto. A data certa não está marcada. Estamos aguardando as reuniões, as decisões, tanto do Estado como da Prefeitura, para a gente tentar realizar da melhor maneira possível. O major diz que pretende agir de forma pacífica, como realizada nas desocupações de Esmeraldas e do bairro Tupã. Nós fizemos duas reintegrações anteriores a essa, uma em Esmeralda e a última aqui no Tupã. Também foram sempre o mesmo procedimento, reuniões anteriores, adequação de local para colocar as famílias. E, felizmente, as duas ocorreram sem confronto.